Música E aí senhores e senhores, beleza aqui? Tá falando o Sr. Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, mais um vídeo aqui de Minecraft, Skyblock E mano, já não tô sozinho, tô aqui com meus amigos malucos Tô aqui com o Stux E aí, gente do Galvez, tão bom Eu falei Stux, é, falei Stux, pode falar Stux Fala Stux, fala Stux, fala Stux Fala você Stux Boa, aí também tô aqui com a Árvore, oi Árvore Boa, aí também tô aqui com a Jota, oi Jota, tudo bom mano? Ai, é isso, stop aqui, oi Jota, não me mata Boa galera, tô aqui com meus amigos aqui pra gente jogar Skyblock Vocês curtiram muito o primeiro episódio, se vocês querem que essa série continue Deixa muito gostei que é muito importante Galera, se inscreve aqui no meu canal porque sai 3 vídeos todos os dias Ativa o sininho pra não perder 1h30, 7h da noite, 9h da noite Hoje tem vídeo 1h30 e depois desse vídeo tem vídeo 9h, fechou? E é isso galera, segue no Instagram aí, é muito importante Segue no Instagram, e vamos que vamos Stux, qual que é o objetivo de hoje, mano? Hoje eu vou ler aqui quais são os objetivos de hoje, tá? Os objetivos, né? E a gente pode ver Mas antes, o primeiro objetivo de hoje é falar ameixa seca Vocês conseguem falar ameixa seca? Ameixa seca Já ameixa seca Tá, agora falem bem rápido, ameixa seca com a língua no céu da boca Ameixa seca, ameixa seca Galera, comenta aí, duvido aqui Ameixa seca Comenta aí se você conseguiu, galera Tem que fazer, tem que fazer Ameixa seca Que leida, mano, meu Deus Ah, o jeito que eu ia sair assim, ó Ame, pera Ameixa seca Ameixa seca Ameixa seca Ameixa seca Dá onde você tira aí esses toques, de verdade, mas tem probleminha, né, mano? Ah, mano, ó, brincadeira de criança, mano Ameixa seca, ameixa seca Ameixa seca, ameixa seca Meu Deus Mas tinha mais, né? Tinha umas que não conseguia falar com... Sem abrir a boca Tá, pessoal Então vamos fazer o seguinte O que a gente pode fazer hoje, Surkis? Tá, ó O que a gente tem pra fazer, ó A gente já construiu um gerador de... De cobblestone Já fizemos... Não, não fizemos a casa Já expandimos a ilha Não faz... Ó, a gente pode fazer... Uma fornalha Você pode falar perto? Ia ser legal É, você pode falar perto, João É, desculpa O microfone tava... Ah, desculpa Você pode falar perto, João Você pode falar perto, João Ele é assim, né, Jota O vídeo dele tem que ser bonitinho É que eu sou suéter É que eu sou suéter Tu não é suéter, mano Para com isso, não Gamer, ele é gamer Eu acho que ele é gamer E não é suéter, mano Para de falar que eu sou gamer Bom, isso que... Fala que a gente tem que fazer isso Tá, então Ó, por que a gente não pode fazer... Ih, já criaram as 10 palatas de pressão? Não, eu vou criar Eu tinha feito uma, mano Que era... Tá, eu vou criar, eu vou criar Deixa que eu crio, eu crio Tá, tem... Não, peraí Ô, sabe o que a gente pode fazer? O cantinho da... Das missões, né? Pode ser Não é legal fazer o cantinho das missões? Meio idiota Mas eu acho que pode ser legal Eu gosto do Stux Eu gosto do Stux Sério Tem dias que eu não gosto do Stux Mas hoje eu tô gostando do Stux Tá, Stux Ó, tá aqui Stux Pega isso aqui, ó Ô, senhor Pedro Gameplays Você diria que o Stux é um cara bonito? É Se não fala, mentiu É bonita Proibido Ó, mas você é bonito, mano Desculpa Pessoal, eu quero muito like Velho, eu tô muito triste Porque a gente não tem comida, Stux Pois é, né? Mas a gente não precisa Na verdade Na verdade Mas tem um desafio Que tem que fazer A plantação aqui, ó Tem que fazer A plantação de melão De belancia Tá, Stux, ó Querem, querem coisa Querem coisa Ó, vamos ter aqui então Sai de perto, sai de perto Aqui, ó Pega aí, Stux No, verdade, Stux Parabéns, inteligente Ó, veio uma Stux aí, ó Peguei duas Ó, veio outra Stux Vai, Stux, coloca Ó, veio outro Tô com quatro Stux Tô falando, cara Bom, vamos fazer uma plantação de pão Faz isso aqui, ó Pão não Cacetinho, cacetinho Cacetinho, ó Faz aqui Ok, ok Tá, ok Bom, eu preciso de uma Cid Coloca lá Vai, vamos deixar crescendo Ô, Pedro, vem cá Vem cá, vamos conversar Um negócio aqui sozinho Nossa, cresce muito rápido Ok Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Oi, Pedro, olha só Eu quero te dar uma flor, tá bom? Eu gosto muito de você Obrigado, mano Queria namorar com você Eu te dou outra Obrigado Nossa, que bonitinho Ai É isso aqui Quando a gente tava voltando Não, beleza Não, beleza Vai lá Fica lá com teu novo amigo Ô, senhor Pedro Vai lá Desculpa, desculpa Desculpa Nossa, uma idiota Jota Tá, vamos fazer o seguinte Galera, vamos fazer o seguinte Vamos fazer um pedaço da casa Onde que ela vai ficar Briga Onde ela vai ficar mais ou menos Ó, vamos fazer aqui A casa vai ter isso aqui Esse tamanho aqui Tá, beleza A gente vai fazer a nossa casa Não, não Não necessariamente Hoje Mas eu só Que isso? Você tá quebrando, Pedro? Sei lá Eu não tô fazendo O tamanho da casa Você é burro Ou tu chupa gelo? Chupa gelo, mano Chupa gelo Desculpa Tu deve chupar um gelão, né? Não é possível Tá, ó Aqui vai ser a nossa casa Tá, galera? Beleza E aqui do ladinho Vai ser onde que a gente Vai completar as missões Aqui desse lado Estuques A gente podia fazer a casa padrão A casa padrão A casa padrão Você não lembra? A casa padrão Você não lembra da casa padrão? Que ela era Eu me lembro da casa padrão Eu me lembro da casa padrão Galera A gente vai fazer a casa padrão Agora Como seria a casa padrão, Chucks? Ele vai Não conhece Tem pedra no baú aí, ó Ele não conhece Cadê a pedra? Tá no baú? Mas só sete Você quer o quê? Eu tenho mais um pouco ali Tô pegando o pão, né, galera? O pão morreu O pão morreu, mano É um caceteio De verdade Pera aí Pessoal, sério Se você quer que continue Esse Eric de Skyblock Por favor, deixa muito gostei mesmo Muito joinha nesse vídeo Oi, Stux Ah Por que não tá ficando de noite? Será que demora mesmo? Ai Não Demora, demora Acabou de amanhecer, ó É só olhar pra cima, cara É verdade, né É, mano Você não sabe as coisas, velho Eu quero matar Não, 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 não Galera, sabe o que a gente pode fazer? Hum Aumentar a nossa Nossa farm de cobblestone Não, esse top Eu queria falar Eu tô com um Warplayers Model aqui Eu tô com uma cabecinha pequenininha Ah, mas não vai dar, galera Porque a gente só tem uma lava Ah, a gente pode ir pro Nether, né? Então, a gente vai pro Nether Ah, gente Cotite Cotite, cotite Cotite a gente pode pôr Casa ou Nether Acho que a gente poderia botar Nether hoje, né? Então, beleza Vamos que vamos, então Então a gente vai focar no Nether Galera, reza a lenda que tem Sabe o que a gente poderia fazer? Uma casa na árvore Meu Deus Meu Deus, ele tá muito empolgado Não, ele empolgou Ele empolgou Pode começar a preparar Só que a gente também precisa Não, eu quero mostrar pra vocês Como é que ela vai nascer Eu quero mostrar pra vocês Eu quero mostrar pra vocês Ó, pra nascer uma árvore Pra nascer uma árvore grande A gente tem que fazer isso aqui, ó Tá vendo? Isso aqui Aí depois vocês vão Pra Beleza Uau, grandona Ih, trolou Eu acho que não era desse tamanho, não Ih, trolou Gigante, mano Caraca Ai, galera Parem de falar de mim, tá? Gigante pra caramba Para, Pedro Para de quebrar Ai, eu sei isso aqui Joga o Minecraft Oi, Jota Por que você tá parado no meu vídeo, mano No meu vídeo Tô vendo o Insta Não, eu tô vendo o Insta do caso Nossa, olha o caso Como ele é É, só o caso, né? Tá chovendo Deixa a chuva ou tira? Oh Ah, não sei, né? Acho melhor tirar Porque ela vai demorar Tirei Oh, Stux Quer deixar uma pergunta O que a gente vai fazer, mano, então? Hoje Nossa Gente, a gente tá ferrado Só quero dizer isso aqui A gente tá muito ferrado Por que? Eu vou fazer o portal do Nether Por que? Por que? Só madeira Galera Não, não, não A gente vai ter que fazer O portal do Nether Ser ligado Sem Flint Steel Como? Hum, com fogo de lava Eu não lembro como é que faz É só colocar madeira ali do lado É, vai pegar fogo Você é burro, é adiota Joga a manhã com a gente A gente esconde Ai, eu sou o Pedro A gente já Ah, nasceu 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 Claro, né? Fui eu que fiz agora Direitinho Olha o tamanho dessa árvore aí Nossa, bonitinha, mano Parece que é o Anan, né? Não ficou boa Não ficou boa Que assim Olha que árvore feia, mano Por que? Só porque fui eu que fiz Mano, olha essa árvore aqui Deixa Mas olha isso aqui Ah, mas é que essa aqui Não, ela é a mesma coisa Só porque essa aqui Tá ligada com o Anan Das gigante Uou Não, essa casa tem que ser Nossa casa Porque a gente é feio E muito feio Ela tem que ser a nossa casa Verdade Tá, agora vamos tentar Fazer o portal Já, tipo Só pra deixar aqui Enquanto o Ele tenta Olha pra cima, Pedro Eu Olha aí Galera, eu vou fazer ele aqui Tá Vamos ver o que você está fazendo Oi Suco, mas vai pegar fogo na madeira, velho Vai ter que pegar, né? Vai, mano Vai Uma vai dar Ah, mas daí tem que Ih, Stukes Ih, aí eu estou trolando, né? Isso, Stukes Mas eu já coloquei aqui Já era Mas eu já coloquei aqui Já era, não tem volta Ah, deixa Vai, 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 vai Depois a gente desliga o portal Não, mano, não é esse o problem Qual é o problem? Tenta botar fogo aí, vai Calma, a gente não vai conseguir pôr fogo Tá doido? Eu acho que não Aqui, ó Aqui, ó Olha aqui Não é isso aqui Não é isso aqui Ah, eu sei Calma aí, galera Calma aí Pronto Tá, ó Vamos lá, vamos colocar, hein Vamos colocar, mas com cuidado Tem que tomar cuidado, galera Na hora de colocar tem que ser com cuidado mesmo Mano, tem que ser com cuidado Ó, vou colocar ela aqui agora É com vocês Mano PÁ Trolou, trolou, gamer Eu tava sem o Keep Inventory Mentira Mentira Perdi tudo Mentira Mentira Ah, tá, ó Vou colocar ela aqui É burro, né? É burro, né? É burro você que precisa pôr fogo num portal Ó, vamos deixar agora ele pegando fogo aqui Sabe o que a gente pode pôr? Pode pôr mais uma aqui, ó E mais uma aqui, ó Mais uma aqui também Pra ter certeza É, a gente não precisa ficar aqui olhando A gente pode ficar fazendo outras coisas, né? Seus tapado Vou lá matar mob, então Mano, tá na dificuldade de 3, Stux? Claro que tá Claro que tá Não tava, mano Não tava na dificuldade de 3 O que se tirou, velho? Vamos aumentar aí Vamos aumentar aí Vamos aumentar aí Vamos aumentar aí Aqui, né? Né, o senhor Pedro? É, senhor Pedro Oi, Stux? Eu acho que não tá dando certo, Stux? Mas vai lá, relaxa, relaxa Só espera Jota, faz pegar fogo aí Por causa do... Não, é o comando eu já tirei Mas é porque... Ah, mano, eu sou burro, velho É que eu coloquei slab aí Não é slab, é madeira normal Nossa, mas é um barco Meu Deus do céu Tô indo aí, tô indo aí Jota, pode quebrar E parabéns pra mim Que se ligou no meu rim Vai, vai Ele é piadista, né? Ah, mas não Não, tinha sido certo Tinha sido certo E agora, mano? Tá, deixa aí, deixa aí pegando fogo Deixa aí, deixa aí Mano Mano Deixa aí pegando fogo Vamos ver se vai pegar... Creeper Não sei Oh, man Vem, 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 galera Tô indo, tô indo Tô em zumbiii Hum, pode salvar, hein Será que a gente pode achar um ferro aí? Sai, Pedro, sai Você não sai matado Com licença, galera Que isso? Nossa, eu passei por eles bem louco, mano Tem um zumbi na nossa ilha Tô trolando 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 Não estou trolando Barabarabar Que meu coração não é você Pergunta que buraco Que buraco? Galera, eu tô aqui com a tampa Que tampa? Quem quer saber? Mano, na moral, gente Vamos que vamos Tipo, a Jota Dropo o ferro Mano, na moral O Stux Ele não sabe Fazer pegar fogo Mano, sério Cara, tem que esperar Sinto muito Mas e era pra ter pegado fogo, Stux? Não é Não viaja Ó, vai lá Agora vai pegar fogo Ué Ah, galera Desculpa Não, é que eu sou burro Eu coloquei o falso Beijo de troco Pô, calhar Tá quebrando tudo Pegou, acendeu Ligou, ligou Ligou, ligou Tira fogo Tira fogo Tira fogo Meu Deus, galera Tirei, tirei, tirei Tirei, tirei O Stux Tem muito fogo, gente E agora Nossa Ferrou, ferrou Ai, amou o rabo Que isso Que? Galera, acendemo Cara, que isso Que é muito burro Não, já era Acabou a ilha Não, fizemos Aí, ó Tá pronto, ó Sorvetinho Tá, tinha arrumado aqui Para o portal Peraí Vai, vai Arruma aí Arruma aí Não faz nada Ai, meu Deus Tá pegando fogo Mas era Tá pegando fogo Por baixo, mano Essa é a questão Tá pegando fogo Por baixo mesmo Mentira Tô pegando fogo Por baixo Juro pra você Tô pegando fogo Por baixo mesmo Caraca, tá tirando Não, mas não vai pegar mais fogo Eu acho Já, ela tá na slab Tá demorou então Seguinte, mano Deixa eu fazer o seguinte, pessoal Eu vou Nossa, olha quanto mob ali Meu Nasceu? Não, olha Vamos lá matar Vamos lá matar Devagar, devagar Devagar A gente precisa A gente precisa A gente precisa A gente precisa de 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 linha deles Vai devagar Calma aí Eu tenho duas linhas Não, não, não Ela tá vindo Deixa ela vir Ai, meu Deus O senhor Pedro empurrou ela, mano Empurrei quem? Ai, eu caí Tu empurrou a... Quem? Tu empurrou a aranha, cara A gente precisava da aranha Não a gente pode ir pro nether, né? É, meu Não, a gente precisava da aranha, cara O senhor petrolou, velho Não, mas a gente já fez um portal Vamos pro nether Vou pro nether, pulei Calma, calma Eu tô indo também Ai, vocês não vão me esperar Eu tô indo pro inferno, Strux Eu quero sem você Nossa, ele vem com outra auron lá Ele vem com outra auron lá Lou, o que que é isso aqui, velho? Cuidado Tem que tomar cuidado Aqui é perigoso Peguei com o gomeiro Tô na aether Tô na aether aqui Peguei os índices Pera, pera, pera Tem um portal Debaixo Debaixo de outro portal Uou Isso aqui pode quebrar isso aqui, Jota? Eu acho que é pra gente quebrar a Glostone Eu não lembro Olha, olha os negócios aí, Strux Não, Glostone é pra quebrar Ah, tá Tá, mas vai devagar, pô Tinha que ir o Ikin Calma É, botar alguém Tem que pegar todas Tentar, né? Ai, olha Moron consegue O que que você fez? Galera, mas tá errado isso aqui Por que? Por que que vocês pegaram no baú? Pegamos Eu peguei Ice Cana Cana E... Mentira Mentira que tu pegou Ice Traz aqui Correndo O que que faz com Ice? Eu não lembro qual que é as propostas Ele pegou Ice Gerador de gerador Gerador de gerador Taisucs Daí aqui Ó, o que eu peguei... Ah, gerador infinito, verdade Som Vai, vamos deixar pro senhor Pedro fazer um gerador infinito Daí Como que faz? Vai, Pedrinho Cês vão passar raiva Cês vão passar raiva Vou quebrar aqui Pode quebrar aqui? Já colocou, né? Ele quebrou Ele quebrou Ele quebrou Tá, o que que eu faço? Agora Agora cê vai ter que fazer um gerador de água infinita Como é que tu faz? É Ele quer fazer um gerador de água infinita Com apenas um balde Como que faz isso? Ah, não sei o que tu não sabe, cara Tu jogou Minecraft já aconteceu Eu jogo PVP, mano Ah, não Daí, eu sei, eu sei Daí, daí Daí, daí Nossa Dá pra ele Eu vou jogar fora Joga em fora Ele colocou na mesma, Jota Ele colocou na mesma Pronto, tonto Jota, você colocou Pedro, você colocou na mesma Tá infinito, ó Que que tá pegando fogo aqui ainda? Tá infinito Falei pra você Tá infinito, Stux Consegui Vem, pula aqui, ó Stux, vem cá, vem cá, vem cá Ninguém te perguntou, mano Ninguém te perguntou Nossa, caiu feio Olha, olha, olha Debaixo do negócio ali Tem quatro blocos pegando fogo ainda Ai, meu Deus do céu Nossa, tá pegando muito fogo, velho Falei, mano Tá pegando fogo, bicho, mano Não, agora O que que a gente pode fazer? Coloca ali no baú O que que tu ganhou lá, Pedro? Tá lá no baú Tá, beleza Cana de açúcar E aquela madeira branca Uma sapling dela Uau, madeira branca Aquela ali, ó Isso aqui, ó Tá ali, ó Que chama... Você pegou Ah, não Ele tá assim Do lado do trigo Bert Tem um endermão lá Eu vou lá matar um endermão Tá, então vamos lá O que que a gente pode fazer? Tocha Vamos fazer, tocha Faz aí, tocha A gente tá matando aqui Não, a gente precisa de cobblestone, galera Ah, já tem Vamos fazer Gosta, tem isso aqui, Stokes Peraí Calma, Pedro, calma, mano Não é bom Linha, 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 linha Linha, Pedro Nossa, Jota Ah, eu não posso ir tão burro, mano É Jota, dessa vez Não é possível, mano Eu peguei Eu tenho duas aqui, ó Tem um arco e flecha Eu também peguei Não, eu que peguei Não, eu também tô aqui, ó Tá aqui no meu militar Eu sei, mas era o meu Era o meu Não era Era sim, mano Eu que matei esse esqueleto Eu que matei Se tá na minha mão é minha Mano, nesse episódio a gente fez aqui, ó Um gerador de água infinita A gente fez aqui um portal pro Nether E cobblestone Por que cobblestone? Faz que cobblestone, faz que cobblestone, não Faz aqui, pega aqui, Pedro Fazer a forneice Fornalha, fornalha Tá, beleza Fazer uma fornalhinha E também a gente vai precisar fazer Tá aqui, ó Vamos precisar fazer Fazer tocha Precisamos fazer tocha também Só fazer carvão? Sim, a gente coloca pra queimar madeira Isso, então faz aí, ó Pega essas madeiras aqui Deixa ele fazer, deixa ele fazer Como é que faz? Eu vou deixar ele fazendo, vai Vamos ver, vamos ver Clica ali, ó Tá, vou clicar Ele vai fazer do jeito mais idiota Ah, ele é bom Ele é bom Por que? Não é, mano Tinha de ser burro, mano Porque é dessa forma Não é dessa forma Você é burro, olha lá Não é, não é Galera, mas basicamente Isso é o episódio de Skyblock de hoje Espero que vocês tenham curtido Tô fazendo aqui então Um portal pro Nether Fornalha Fizemos aqui um gerador de água infinita Tão preparando nossa casa na árvore Vai ser muito top mesmo Né Então é isso Deixa muito gostei Se vocês querem que essa série continue O canal do Stux2J tá na descrição E na descrição também o Instagram Vai lá, me segue Curte minha última foto Que eu vou ficar muito feliz E também, galera Segue a Nessuncret Que é o lugar onde eu faço live stream E tal Então, segue É muito importante E é isso aí Se você tem alguma coisa pra lá, Jota Galera, dá muito like aí Inscreva no meu canal Clique no meu canal Não, não tá na descrição E vocês, Sucs? Humilde Humilde, humilde, humilde Vai Meu canal sim tá na descrição Então clica lá pra se inscrever Então, galera Amo vocês Falou Hoje teve vídeo de uma e meia E depois, nove horas Depois disso aqui Tá, então não percam Falou E até o próximo vídeo Falou Tchau É isso Tchau, pessoal Amo vocês Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais estão aqui embaixo Deixa o like como eu disse E Tchau